O Diabo Não Quis Aceitar E ela me deu muitas voltas E a ele enganou com a peneira Mandou um bilhete por ela Para mim escrito assim Essa sua mulher não é flor Que se cheire malandro Pode acreditar em mim Eu mandei minha negra por pé E o Diabo Não Quis Aceitar Eu mandei minha negra por pé O Diabo Não Quis Aceitar Ele me mandou a crioula de volta Dizendo que lá não era seu lugar Ele me mandou a crioula de volta Dizendo que lá não era seu lugar Eu mandei jogar ela dentro do fogo E o fogo me pediu chorando Você vê se tira essa mulher daqui Porque ela está me queimando O Diabo Ficou Nervoso Dizendo isso aqui jamais aconteceu Só mandei sua mulher de volta amizade Porque ela é pior do que eu Olha que eu mandei minha negra por pé E o Diabo Não Quis Aceitar Eu mandei minha negra por pé E o Diabo Não Quis Aceitar Ele me mandou a crioula de volta Dizendo que lá não era seu lugar Me mandou a crioula de volta Dizendo que lá não era seu lugar Eu só sei que o bicho muito injuriado Com a minha crioula ele não quis brincadeira Ainda disse que ela me deu muitas voltas E aí ele enganou com a peneira Mandou um bilhete por ela Para mim escrito assim Essa sua mulher não é flor Que se enchei de malandro Pode acreditar em mim Olha que eu mandei minha negra por pé E o coisa ruim ele não quis aceitar Eu mandei minha negra por pé O Diabo Não Quis Aceitar Ele me mandou a crioula de volta E me dizendo que lá não era seu lugar Me mandou a crioula de volta Dizendo que lá não era seu lugar Eu mandei jogar ela dentro do fogo E o fogo me pediu chorando Você decidir essa mulher daqui Porque ela está me queimando O Diabo ficou nervoso Dizendo isso aqui jamais aconteceu Só mandei essa braga de volta à amizade Porque ela é pior do que eu Eu mandei minha negra por pé E o capeta não quis aceitar Eu mandei minha negra por pé O Diabo Não Quis Aceitar Ele me mandou a crioula de volta E me dizendo que lá não era seu lugar Me mandou a crioula de volta Dizendo que lá não era seu lugar Olha aqui que eu mandei minha negra por pé E o Titi Não Quis Aceitar Eu mandei minha negra por pé O Diabo Não Quis Aceitar Ele me mandou a crioula de volta Me dizendo que lá não era seu lugar Me mandou a crioula de volta Dizendo que lá não era seu lugar Olha ali, eu mandei minha negra por pé Olha ali, eu mandei minha negra por pé E o Titi Não Quis Aceitar E o Titi Não Quis Aceitar